Vai minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pude ser Diz-lhe numa pressa Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza, melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os peizinhos que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são De ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e peizinhos Se é carinho Sem ter fim Que pra acabar Que esse negócio De você Viver sem mim Tchau 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 Tchau.